O Baxer, O Bani, Jeje, Xeralada, O Bamboxer, O Bidiku, O Bacau É minha vida, o nosso pai, o nosso rei, em oração Te clamo em poesia, em nome do pai, amém E está chegando a escola da minha vida Alô, salgueiro, o mundo te espera E aqui tem, é, arrebenta a bateria Acendo a vela do meu sangue batueiro Novo, sou batuqueiro Que o xinê vai começar Respeite o meu bambolê Jeje, Nago, Iorubá Bato cabeça pro meu orixá É o dobro, sou batuqueiro 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 Abre os caminhos para o meu salgueiro Seu Oxê vai nos guiar Com a graça de Olô A rima de ver abençoar o meu querer O rei maior Lança de ouro, rosaios e tropons Tua história inspirou nações Da realeza ao amor da viagem No coração de quem ama Chega o louco do soberano Resistência, defesa e Vim contra-se em nosso país Com favor ao meu Senhor E a joelha no altar Queima o fogo pra gerente O ar, o mal purificar E o que? 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 Sincretizando ele mora na cachoeira Com favor ao meu Senhor E a joelha no altar Queima o fogo pra gerente O mal purificar Leão, salve a peneira Sincretizando ele mora na cachoeira Maria de todos os deuses A alegria da cidade A saudade faz o coração Calabar Muito sucesso Muito sucesso Tati vira força da comunidade O pão dos tambores Doar o chá Bomba da academia Vai incorporar Bora, academia E o barco que o Alame vai cantar Entra na roda e deixa a gira girar Com fé eu peço aos louco ou vas Justiça Chão com injustiça Alarmia Canta, chão É minha vida O nosso pai O nosso reino Em oração Te clama Em poesia Em nome do Pai Amém Acendo a vela Do meu santo patueiro Cali Do santo patueiro Que o chile vai começar Repente Vem se rejeitar O pechei lá O boi o brado Bato a cabeça Põe o ouro e chão Só brumo Sou patueiro E o salgueiro vai salgar Sem o prototipo É simplesmente de pé É também nós Eu achei Bicho no coração Tem que respeitar O nosso pavilhão O abakoso Araei A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL